Olá meus amigos do Expresso Conservador, é sempre um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez para conversarmos sobre o Covid, mas dessa vez não para falar de mortos, não para falar de pessoas na UTI, não, nós vamos falar sobre o que estão fazendo com o seu dinheiro e é muito grave o que anda acontecendo, tivemos aí algumas cortinas de fumaça que acabaram tirando a atenção do povo para esse detalhe, então nós vamos abrir os olhos do povo de novo, eu separei uma série de denúncias que estão ocorrendo nos estados e diga-se de passagem, principalmente naqueles que estão criando mais trabalho aí para o presidente da república, então eu vou mostrar para vocês, vou colocar em tela, peço paciência para vocês que provavelmente a gente se estenda um pouquinho, antes de iniciarmos aí o aprofundamento quero pedir a você que não é inscrito ainda, que se inscreva aí no canal, deixe seu like e compartilhe os vídeos que é muito importante para informar as pessoas, está certo? acione o sininho, é o sininho para receber as notificações, eu acho que não resolve muito, mas acionem por via das dúvidas, está certo? bom, vamos lá, eu vou colocar aqui na tela já a primeira, que é onde está um caos eu já até falei sobre isso em um vídeo que tem no canal aí, então eu vou colocar aqui na tela, para vocês verem o que andam fazendo com o seu dinheiro opa, está fora de esquadro, deixa eu já voltar para o esquadro dele, espera só um minutinho aí, e eu peguei de várias fontes, não peguei do mesmo lugar, justamente para falar assim ah, mas esse aí é bolsonarista, não, tem de todo tipo de mídia aqui, está certo? Amazonas compra respiradores impróprios em Adega, ah, vejam vocês, em Adega o governo do Amazonas gastou, na verdade está 2,9 milhões, mas eu vou falar o número exato foi 2.970.000 reais, em 28 ventiladores pulmonares, que posteriormente foram considerados inadequados ou seja, não serve para combater o Covid-19, jogaram 2.970.000 fora, está certo? jogaram ou não, jogaram? para não me prolongar demais, eu já vou direto aqui aos pontos documentos mostram que foram comprados 24 ventiladores da marca Resmed ao custo de R$ 104.400, cada um no mercado brasileiro e no exterior, o mesmo ventilador é comercializado a R$ 25.000 ou seja, um sobrepreço de 316% outros 4 aparelhos da marca Philips foram comprados na Adega cada um custou R$ 117.600 normalmente os mesmos respiradores são vendidos a R$ 38.000 a diferença é de 209,4% então vocês vejam aí o que estão fazendo com o seu dinheiro realmente é demais e para confirmar, vocês podem ver que não é só um portal está aqui tem mais aqui 2.970.000 falando sobre o mesmo assunto agora vamos colocar aqui o que o Ministério Público está investigando de quem, de quem, de quem do boneco de cera é está aqui, o Ministério Público de São Paulo abriu investigação para apurar a circunstância de uma compra de meio bilhão de reais feita pelo governador de São Paulo João Dória em respiradores da China segundo o jornal Folha de São Paulo são 3 mil aparelhos importados da China por um intermediário do Rio de Janeiro ao custo de 100 milhões de dólares em seus comunicados praticamente diários o Palácio do Bandeirante João Dória ainda não detalhou sobre esta compra segundo a Folha e aí é minha dúvida mas está sendo apurado pelo Conexão Política se foi para o Conexão Política é porque realmente tem um fundo de verdade vai ser apurado realmente um dos pontos que chamam a atenção dos promotores além da rapidez da entrega tratando-se de importação da China é o valor que deve ser pago em cada unidade média de 180 mil reais o gasto com respiradores pelo governo Dória é acima daquele feito com outros modelos de ponta no mercado encontrados à venda pela reportagem com preços na faixa de 60 mil então vocês vejam que há um superfaturamento gigantesco teremos muito mais gastos do que deveríamos ter aí eles alegam não, é que é compra de emergência e aí o preço sobe entrega mais rápido o preço sobe mais uma série de alegações para mim infundadas para mim são realmente infundadas então vai caber ao Ministério Público investigar cada uma dessas e não para por aí Santa Catarina os deputados estaduais aprovaram uma CPI e eu vou colocar até aqui na tela também para vocês verem tá aqui ó Santa Catarina deputados estaduais aprovam CPI dos respiradores pois bem em decisão unânime os deputados estaduais de Santa Catarina aprovaram nesta quinta a abertura de uma CPI sobre compra dos respiradores que o governo do estado fez o caso pode levar a cassação do mandato do governador do estado Carlos Moisés a compra de 33 milhões com pagamento adiantado foi considerada acima do valor de mercado adquirido pela União e por outros estados e os aparelhos ainda não foram entregues pela empresa Veiga Med material médico e hospitalar Eireli na sessão desta quinta os parlamentares também aprovaram um requerimento pedindo ao governo que o governador afaste o secretário de saúde Elton Zeferino do cargo Então vocês vejam que não é não é só em um estado só são vários estados várias compras diferentes valores absurdos dinheiro público jogado fora com a a pseudo como que eu poderia dizer pseudo desculpa com a desculpa de que vai combater o covid-19 olha precisamos urgente de respiradores uma amazonas comprou respirador que não funciona não serve para esse tipo de serviço foram 2 milhões 970 mil jogado fora outros pagando 3 4 vezes mais do que o valor de mercado então é dinheiro nosso que está jogado fora e isso sabe é inaceitável vou colocar outra denúncia aqui do governo Helder Barbário cadê aqui vamos pôr na tela governo Helder gasta o dobro do valor que o governo mineiro usou para comprar respiradores pulmonares só 747 ventiladores ao custo de 43,9 milhões e ele pagou 50 milhões em 400 respiradores 50 não 100 milhões em 400 respiradores está aqui o governo Helder Barbário anunciou o feito pelas redes sociais alegando que os equipamentos viriam da China olha gente são mais 100 milhões jogado fora 100 milhões jogado fora porque uma vai vir da China até vir isso aí milhares de pessoas morreram está pagando muito mais do que deveria não está seguindo o exemplo do é do governo por exemplo do Zema que comprou mais aparelhos pelo mesmo preço aliás mais barato ainda comprou 747 por 43 ele comprou 400 por 100 eu vou falar o que disso vou falar o que disso não tem o que falar a única coisa que eu posso fazer é sabe mostrar minha indignação aqui para vocês porque é meu dinheiro é seu dinheiro que está indo embora está indo pelo ralo que esses caras estão tirando todo o atraso da roubalheira que não fizeram no primeiro ano de governo Bolsonaro estão fazendo agora com a desculpa de comprar sem licitação com a desculpa de que é para o combate ao covid tudo isso eles estão gastando o nosso dinheiro é você que paga a conta sou eu que pago a conta e aí a imprensa faz o que a imprensa pega e fica tentando jogar o povo contra Bolsonaro olha Bolsonaro fez tixi no muro vira notícia vira manchete primeira página especialistas comentando esse tipo de coisa você não vê esse tipo de coisa sai a notinha notícia escondida você não vê passando na Globo você não vê passando em grandes mídias você não vê uma investigação mais apurada dos repórteres você não vê nada disso você não vê aquela batida sabe todo dia ali todo dia você só vê quando é com Bolsonaro Bolsonaro não pode falar qualquer coisa que ele fale vira notícia sempre pejorativa nunca uma notícia boa sabe é difícil difícil para a gente aceitar isso não tem como não tem como aceitar é superfaturamento nos estados superfaturamento em prefeituras aí a gente vê o STF interferindo no governo federal usurpando poderes tudo para derrubar o Bolsonaro Bolsonaro teve 29% dos seus vetos foram derrubados pelo congresso nacional Fernando Henrique teve 1,6% dos vetos dele derrubado Lula 0% Dilma 0% por que porque é onde a roubalheira era mais fácil onde havia grandes acordos olha toma comprem houve mensalão houve petrolão outros escândalos que houve mas ninguém fala nada a imprensa fica quieta tem que atacar Bolsonaro tudo isso porque Bolsonaro tirou a verba da imprensa tudo isso porque eles pararam de mamar na teta isso é ultrajante você assistir isso no seu país é por isso que toda manifestação que tem a gente está indo estamos sempre brigando para melhorar o Brasil vimos aí um bando de traíras tudo esfaqueando Bolsonaro pelas costas mostrando caindo a sua máscara e a popularidade de Bolsonaro continua em alta o povo está vendo aí você pega seres inescrupulosos como o Kim Kataguiri pedindo impeachment do presidente pelo amor de Deus vocês não tem nem condições de ser deputado é o pseudo intelectual porque fala bem porque discursa bem o povo vai votar eu não esqueço ele fala tanto de fake news o facebook por decisão judicial derrubou em 2018 diversas páginas mais de 100 perfis do MBL que disseminavam fake news mas isso ele não fala ele esquece toda essa parte ele fez um vídeo dizendo que nós não somos a maioria da população que votou em Bolsonaro porque votos brancos nulos e abstenções tinham mais número do que o Bolsonaro mentira ele errou pelo menos por 55 milhões por 15 milhões no mínimo é uma brincadeira de mau gosto que o MBL faz também eu estou cansado já cansado de ver essas coisas isso cansa agora é o dinheiro do povo sendo jogado no ralo pelos prefeitos e governadores e querem colocar a conta no colo do Bolsonaro olha você é o culpado pelas mortes no Brasil mas não foi o STF a merda do STF que decidiu que prefeitos e governadores são responsáveis pelo combate ao coronavírus que podem fazer o que quiser não tiraram o gerenciamento das mãos do governo federal e passaram a estados e municípios então cobrem dos prefeitos e governadores não queiram colocar a conta no colo do Bolsonaro não as mortes estão acontecendo por incompetência de governadores e prefeitos eles não acham que o isolamento social resolve estamos vendo que não resolve mais uma vez porque nós vimos isso na Itália não resolveu vimos isso na França não resolveu vimos isso na Espanha não resolveu querem fazer propaganda da China mas sabemos que a China mentiu nos números a China mente descaradamente seja em números econômicos seja em números de pessoas mortas seja em números de contaminados em tudo eles mentem você não encontra verdade em nada no governo da China assim como você não vai encontrar verdade nenhuma no comunismo o que nós precisamos é fazer uma reflexão e mudar esse Brasil e nós não vamos mudar o Brasil ouvindo MBL ouvindo PSDB ouvindo PT não vamos mudar o Brasil pois eles são mais do mesmo mais do mesmo precisamos sim de uma mudança radical aqui no Brasil até a próxima e que Deus abençoe cada um de vocês